Ecoou a voz cristalina, cantando com emoção A música Cácará se alastrou, deixa o vinho Cácará, pega, mata e come Cácará, pega, mata e come Cácará, pega, mata e come Senhoras e senhores, vem aí a número um dos seus corações A Ló Estação Primeira de Mangueira, vamos nessa! O perfume no ar, o morro canta, menina dos olhos de olhar Betânia, alfacema, arruda e biné A voz de cheiro tem a cheiro O perfume no ar, o morro canta, menina dos olhos de olhar Betânia, alfacema, arruda e biné Agua de cheiro tem a cheiro Mais folhas secas, onde canta o sapiá Serenito e babá, de batuqueiro A mangueira, a mangueira pra soltar os dois chás A da avenida, um perreiro, água, saravá E com a regração, boraê, eê, ô, mamãe, ô, chu Mel, fritada e tem que ver, saladeira Parece o amor de quinto na areia O cortejo tem incenso de alecrim Surdo de primeira, surdo, morre, mamãe Gira o tempo da manhã, giram pontas e guias Também gira em verde e rosa, as miçangas de mania Gira o tempo da manhã, giram pontas e guias Também gira em verde e rosa, as miçangas de mania E voou, a voz de miçarina Cantando com emoção A música, a música, a música, a trará Se alastrou, deixa opinião A sua primeira, mangueira De ver com a poesia Da beira rainha tirou o pé Na melodia E no carnaval É que a fantasia No palco A céu aberto Estrela brilha no chão É samba, cantoré E santo amaro da purificação É a raça verde do coitê Vamos juntos! O morro canta Menina dos olhos, oiá Betânia Alphazema Arruda e Piné Muito axé Muito axé Muito axé O perfume no ar O morro canta Menina dos olhos, oiá Betânia Alphazema Arruda e Piné Muito axé Muito axé O axé de cheiro Tem axé As folhas, as folhas secas Onde canta o sabiá Celeiro de balda E caduquei o presidente A mangueira Pensa dar o sol de chás Mas na avenida Um terreno Acosta a avar Eita, registra Ora, ei, eu Mamãe, eu, ju Mel, pitanga E gente tem essa mangueira São bolhos de care São bolhos de quinto Tareia O cortejo tem senso de alegria Surdo de primeira Surdo, mar e taburi Tira o tempo da baiana Tirou contas e guias Também gira em verde e rosa As missangas de Maria Tira o tempo da baiana Tirou contas e guias Também gira em verde e rosa As missangas de Maria E ecoou E ecoou A voz cristalina Ganhando Com emoção A música Catará Se ela chou Deixa opinião Com emoção A mangueira De mesmo a poesia Da beira rainha de Romel Da melodia E no carnaval É que a fantasia No palco A seu arelo Estrela brilha no chão É samba Cantomblé E santo amaro Da purificação É a massa verde Do coitê O aroma Dessa canção Perfume no ar O novo canta Regna dos anjos Joiar Pentânia Alfazema Arruda Arruda Água de cheiro Tem axé O perfume no ar O morro canta Menina dos anjos Joiar Pentânia Alfazema Arruda E viné Água de cheiro Tem axé O perfume no ar O morro canta Menina dos anjos Joiar Pentânia Alfazema Arruda E viné Água de cheiro Tem axé Arruda